Fala galera, beleza? O que tá falando aqui é o Samuel Curioso E hoje é o seguinte pessoal, hoje eu vou falar sobre magnetários, as estrelas mais perigosas do mundo Antes de falar sobre magnetários, ou as estrelas mais perigosas do mundo Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não esquecer nenhum vídeo e falem comentários aqui embaixo Então, bora pro vídeo O telescópio Hubble da NASA em 2004 encontrou a maior explosão do universo Magnetais são as estrelas mais fortes e perigosas que o homem já descobriu Sua gravidade é mil trilhões de vezes Vezes a nossa terra Meu, ó, a gravidade é mil trilhões de vezes mais forte do que a nossa terra, a nossa gravidade Se essa estrela passar perto do nosso planeta, já ia bagunçar nossa gravidade Já ia fazer um caos na terra O sol tem uma temperatura de 5.778 graus Celsius Já é muito quente Mas o magnetário tem uma temperatura de 50.000 graus Alguém tem ideia disso? É muito quente isso Sua densidade seria mil trilhões de vezes da nossa terra Isso é mais forte do que a densidade Olha isso Aqui no ano de 2020 Encontraram o nascimento de uma core De magnetais O nascimento de magnetais É o telescópio Da NASA Magnetais não são tão grandes Ela tem 29 de diâmetro É pequeno, mas é pequeno Essa estrela Magnetais Nosso planeta Terra pesa Nosso planeta Terra pode pesar 5, 7 milhões de toneladas Já é muito pesado Mas as estrelas de nêutrons são pesadas Mas não tanto Mas tem 15 milhões de toneladas Já é pesado Mas até já é mais pesado ainda Magnetais são as estrelas de nêutrons Sabia? Sim, pessoal Também ela tem seu ponto Ela não é pra sempre Ela tem seu fim Quando a estrela tá no ponto de seu fim Elas viram As magnetais Quando ele tá no seu fim Eles viram A estrela de quartz São menor ainda Com 19 de diâmetro Mas são bem quentes Os astrões também descobriram Que Nessas estrelas de nêutrons Encontraram um planeta Obitando uma quasa O que são quasa? Quasa é uma estrela de nêutrons Esse planeta tá bem longe Tá 4 mil anos-luz Distância da Terra Na constelação de serpentes Cada ano esse planeta dura duas horas Meu Deve tá uma loucura lá Mas também essa Também essa estrela Meu Duas horas Um ano Pessoal Um ano Duas horas Duram Um ano Meu Deve tá uma loucura Também A estrela A quasa Ela sofre Por Muito Ela também Tem Diamante Sim O Por lá É abundante Lá Então Vale a pena Até lá Pegar os diamantes Então galera Esse vídeo vai terminando Por aqui Eu espero que tenham gostado Se gostou Deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra não esquecer nenhum vídeo E faz um comentário aqui embaixo Tchau Falou E fui Tchau